Parando agora para fazer a sua entrada, vamos já já mostrar, aí está chegando ele Com a camisa do evento, Cris TRT chegando para mostrar toda a sua pujança Nesse combate contra um salvaterrense, chega forte, vem para a sua Blitz Garoto vem aí acompanhado do seu treinador Chegou no ponto da Blitz, vai receber aqui a assistência do treinador para a retirada da camisa Posicionamento do short ali, retirou o short que vinha por cima Está tudo certo, deu uma arrumadinha na coquilha ali, recebendo o protetor bucal Este é Cris TRT Ou Christian TRT Aí está ele, sendo feita a verificação pelo professor Miller Um dos praticantes do jiu-jitsu aqui da DS Fight Night Fez a verificação tudo direitinho, vai receber agora a vaselina ali Para que seja feita a proteção Antes disso, o rosto dele é devidamente limpo ali E agora recebendo a carga de vaselina para não machucar muito Afinal de contas, quando vai mano, vai só de uma vez Aquela carga de osso duro, que é uma maravilha, não é não? Mas esses rapazes, eles passam por todo um processo de preparação, treinamento Muito bem, vamos agora ao adversário do Christian TRT Ele é daqui de São Vaterra, representando a equipe Doga São Vaterra Senhoras e senhores, João Vitor das Neves Ferreira Vitor Marajó Galera vibra aqui no espaço da Arena DS Fight Porque afinal de contas é da casa, né? Atleta da casa aí Essa é o Vaterraense É da equipe DS Fight É aluno do Mestre Doga Então, mano velho Se prepara que o bicho vai pegar Essa luta aí promete, viu? Essa luta promete Doze garotos jovens, um de 20, outro de 22 anos Faixa etária mais ou menos equilibrada Aí tá chegando Aí vem ele! Vitor Marajó Marreto que só ele Preparado pra guerra Focado Semblante Fechado Recebendo ali a assistência do seu mestre Seu treinador Mestre Doga Recebendo a coquilha ali do nosso querido regateiro Coronel Regateiro Que veio pra cá pra acompanhar ele Que é também praticante de artes marciais Nosso querido Regateiro Coronel Regateiro, como é chamado Já foi comandante do CPR CPR CPR11 aqui Do Marajó Oriental Aí está Cumprimentado pelo seu treinador Mestre Doga Recebendo o desejo de uma boa luta Junto com o Coronel Regateiro Esse aí, ó O homem é grande, viu? Galera da Polícia Militar do Marajó Aquele abraço pra todo mundo Coronel Josimar hoje comandando o CPR11 Por aqui Um grande abraço pra ele Pra ele e todos que fazem parte Inclusive Contra o Tenente Coronel Aviz Comandante do Batalhão Marajó Aquele abraço do Tenente Coronel Aviz Pro senhor e toda a guarnição Da briosa aqui nessa região do Marajó Oriental Em todo o Pará Aí está recebendo a carga de vaselina No rosto O nosso querido Vitor Marajó Que vai enfrentar o Christian TRT Terceira luta da noite Prepara que agora vai ter emoção Dois garotos jovens Christian TRT Já aqui Posicionado pra fazer arbitragem Vitor Marajó Mestre Russo E a nossa octogão Jamile Brito já nos informando Que já já teremos O primeiro round acontecendo Vamos conhecer aqui os atletas Senhoras e senhores aqui do meu lado esquerdo Com vinte e dois anos de idade Um e sessenta e dois de altura Com um e sessenta e um de envergadura Com cinquenta e cinco quilos Primeira luta de MMA É natural de Garapé-Açu E está aqui nessa noite representando O CT Leão Team Senhoras e senhores Christian José da Silva Gonçalves Cris TRT E aqui do meu lado direito Com apenas vinte anos de idade E um e sessenta e dois de altura Um e sessenta e cinco de envergadura Cinquenta e cinco quilos Uma luta de MMA E uma vitória É natural aqui de Salva-Terra Representando nessa noite A equipe Doga Salva-Terra Senhoras e senhores Vitor das Neves Teixeira Vitor Marajor Três rounds Cinco minutos cada round Vamos às orientações Do nosso árbitro central Mestre Russo Vamos lá pessoal Terceiro combate da noite de hoje Cris TRT Versus Vitor Marajor É o segundo É o segundo desse Fight Night Salva-Terra Alô Dário Fechou a porteira Começa A pancadaria Pau de cá Pau de lá TRT Veio pra cima Cris Marajor Fez a sua defesa De maneira correta O Vitor Marajor Tá por cima Tá por cima Bora ver O TRT Tá ali fazendo a sua proteção Segurando O Vitor Marajor Tá por cima ali Vai tentar manter a costa Do TRT na grade Aí a lombar Se levantou Colocou no segundo andar Mas não conseguiu derrubar E aí o TRT Vem de novo pra cima Carga Carga forte De ossos pra cima Do Vitor Marajor Que abraçou Tentou o chute Não conseguiu Vitor Marajor Em cima do TRT Faz a circulada O Vitor Marajor Tá ali dominando o centro Do octógono Tenta o chute O TRT Não alcançou A perna do Vitor Os dois Foram pra cima Uma pressão forte E depois passa a se estudar O chute rodado ali Do Do Chris TRT Não alcançou O Vitor Marajor Tá conseguindo Fazer a esquiva boa Até agora Nenhum golpe Nenhum golpe Opa Agora pegou O chute do Marajor Pegou No frontal do TRT E os dois estão aqui Bem pertinho de mim Agarrou Colocou a costa Do TRT Na grade Opa Puxou Foi lá embaixo Pegou no joelho Jogou o TRT pra baixo O Vitor Marajor Tá por cima Tá por cima Vai tentar fazer Vai tentar fazer a montada Fez o giro Vai tentar fazer o encaixe ali Fazer a dominação O Vitor Marajor Tá por cima É momento agora De ter tranquilidade Tá fazendo a dominação Conseguiu acertar ali Pro pé da orelha Mais uma na marretada Foi bem o Vitor Marajor Tá conseguindo ser efetivo Por cima O TRT se vira como pode Colocou ali O joelho No peito do TRT E começa a bater Vai na martelada Vai no soco O TRT se anilou por ali Deu a costa O Marajor entrou no Mata Leão Bora ver o que é que o TRT Bateu 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 Acabou Acabou Implacável O Vitor Marajor Final de combate Deus perdoa Mais o Jiu Jitsu Não Vitor Marajor Foi pra cima Pegou a costa Do TRT Aplicou o Mata Leão E não deu outra Sal meu irmão Finalização De Vitor Marajor No primeiro round Garoto comemorando Ali com sua equipe Mestre Dog Abraçando Seu pupilo Mais uma vitória Do Vitor Marajor Eu dizia que o TRT Ia render mais Viu Eu dizia que o TRT Ia render mais Não foi Suficiente Pra encarar A força de vontade Do Vitor Marajor Que veio Com tudo pra cima Aquele chute Aquela canelada Na cara do TRT Já deixou o TRT Quase na tela azul Ali viu Ele começou a ter dificuldade E aí Tem dificuldade De fazer a defesa Tem dificuldade em tudo Vamos lá então Cadê o O TRT Tá se recuperando Mestre Russo Ali o árbitro Chamando os dois Vamos então Para o resultado Oficial Marcelo Nunes Muito bem Vamos ao resultado Dessa terceira luta Da noite de hoje Por finalização Através de Mata Leão A vitória de Vitor Marajor Só ressaltando Que a segunda Luta do Vitor De MMA E a segunda vitória Também Representando aqui A equipe Doga Salva Terra Vitor Marajor Vencedor desse terceiro combate Veio preparadíssimo Com certeza Segunda luta Segunda vitória Boa noite tropa Quero agradecer primeiramente A Deus Por me proporcionar Mais uma oportunidade Novamente Ao mestre Doga De apesar das apesares As dificuldades Da perca de peso Que todo mundo viu Que não foi fácil E Cara Minha família Parceiros de treino Tamo tudo aí galera Muito obrigado Quero agradecer também O meu adversário Christian TRT Que me proporcionou Mais uma vez Fazer outro combate Mas foi com ele Mano Muito obrigado Foi um lutão Te agradeço de coração Por tudo irmão Rose Boa noite galera Aí Vitor Marajor Quer falar também Galera Boa noite Queria primeiramente Agradecer a Deus Aos patrocinadores Elofarma Atamilto Academia Boa Forma Everardo Aleixo Quero agradecer também O meu adversário O Vitor E agradecer o mestre Doga Por mais uma oportunidade Eu vim mostrar A garra da minha terra A garra do meu parar Assim como eu estou muito feliz De participar desse evento E muito feliz também De ver a garra E a força Marajoara Muito obrigado a todos Por isso E quantas vezes For necessário Eu vim E for convidado Pelo meu mestre Best Doga A fazer parte desse evento Eu venho com o maior prazer Dar show E fazer garra Mostrar pra todos A força do nosso parar Muito obrigado Muito obrigado